E nessa época, nessa época aí dos opalão e a rota como é que era? Se você já era você não era da rota, né? Não, eu fui do tático você foi do patrulhamento tático móvel era antigamente, né? Até 95 quem foi polícia até 95 trabalhou no patrulhamento tático móvel, né? Aí foi extinto as viaturas foram pras companhias os policiais também aí acabou. Aí em 97 criaram a força tática e aí é outra história Você nunca foi pra rota? Eu tentei seis vezes, né? E a gente responde os questionários lá e tem as nossas folhas o currículo nosso, né? Aí nunca deixaram eu trabalhar na rota Porque eu acho que os caras vão assim aqui só tem louco o galês deve ser mais louco ainda Porque a rota os caras tem o apoio da porra, né? Mas é você não pode ter muita ocorrência de resistência cara, porque os caras lá que tem muito eles vão embora, voltam, vão embora, voltam E foi a primeira vez que eu fui lá eu tinha mais de 20 quando eu fui lá primeira vez aí eu tinha tudo certo eu tinha falado não foi uma vez o um major lá tava comando lá era aposentou o coronel bem ur ele trocou ele falou tira o pé que você não vai vir não é por nós seria a maior honra de ter você aqui os polícias que gostam muito de você mas você não vai poder vir pra cá porque o comando não permite beleza, eu tirei aí eu tentei mais uma vez depois quem sabe os caras não vão pesquisar aí nunca deixaram não nunca deixaram e eu assim, não é frustrado porque eu tenho muitos amigos lá e a época que tava bom aqui na região era do Tático Móvel nós matava mais que a rota você é louco caralho os caras da rota ixi, já prepara aí os editores soltaram amanhã 8 horas da manhã nós matava mais que a rota os caras da rota vinha patrulhando a sala minha pressão voltou no normal eu gosto disso, caralho é polêmica, porra nós matava mais que a rota não, não faz a conta aí faz a conta aí a nossa ele trouxe a caneta no café, olha essa caneta não é minha não é do menino aqui é do bolinha essa caneta Nutella aqui faz a conta o nosso pelotão sai com 3 barcas 4 barcas teve num ano era 17, 20 a rota era 90 mas ele sai com 60 barcas de área livre tem apoio de todo mundo fazia e já se preparava pra ser espatifado então não que eu sempre quis ser da rota mas teve uma época que eles patrulhavam nossa área como tem ladrão aqui tinha muita desmanche tinha desmanche muito carro roubado sequestro relâmpago roubo a residência essa área que a gente trabalhava e era só patrulhar que você trombava o demônio e os caras não queriam vir preso porque sabia que ficava preso o Danilo hoje os caras não sabem que vai sair não tem medo hoje o ladrão não tem medo de nada o cara que vem rouba teu carro com uma arma de brinquedo ele já sabe o que é porque você pega ele ali na esquina com a arma de brinquedo se a vítima eu tava brincando o caramba não você leva pra dele mil pessoas é nós é bastante é bastante porra óbvio carai imagina mil pessoas aí na rua vendo nós falar carai da hora vai aumentar mais vai aumentar mais só falar dos papos de nós matava mas é carota aí sobe aí sobe só comecei a contar na ocorrência que o bandido foi lá dei doze tiros na cara dele aí vai pagar duas mil pessoas não eu só tenho acho que quatro cinco mais dez tiros o resto foi tudo um dois tiros só eu tenho uma de dezessete tiros eita porra não eu sozinho na equipe né mas e chega vivo no hospital demora quatro horas pra morrer você vai entender essas coisas tem cara que toma um tirinho e morre quando é a hora do cara é mesmo não não deixa quieto essa fita não morte não troca de tiro é tipo assim vamos mandar pra reciclagem evoluiu a óbito isso evoluiu não resistiu aos ferimentos Deus quis mais cedo onde nós tinha parado viajou mede a pressão aí pra ver se tá sem novidade vamos medir a pressão a pressão dele tá quinze eu tô com medo